Olá amigos, aqui é o Jonatas. Hoje eu vou ensinar para vocês como criar a sua camiseta enviando a sua arte. Então você está no nosso site, no e-commerce, loja-identidade-passion.com.br Onde você vai ter a opção de personalizar a sua camiseta. Então, a primeira parte você vem aqui em crie sua camiseta, clica nela. Logo depois vai vir essa tela. Que é definições para a compra. Aí logo informa, selecione os campos abaixo para escolher o seu tamanho, cor e quantidade que deseja. Personalizar. Então eu vou aqui, selecionar o produto. Eu vou escolher uma camiseta tradicional. Quantidade. Uma. Vou selecionar a cor. Escolher o tamanho. M. Vou escolher a cor branca. Para vocês visualizarem melhor a arte que eu vou fazer. E quantidade. Uma. Aqui do lado você vai ter o painel da camiseta. Onde você vai fazer uma simulação da arte. Onde você vai estar movimentando a arte. Onde você deseja colocar o seu logotipo, sua foto. Pode ser foto de casamento, foto dos filhos, sua foto. Ou o logotipo da tua empresa. Ou de algum evento que você vai fazer. E aqui embaixo você pode verificar o preço. Então aqui temos a opção de frente. A opção de costa. Pode ver que o desenho da simulação muda de posição. Se você quiser colocar na costa. Alguma. Estampa. Algum logotipo, foto, etc. Você pode colocar também na manga esquerda. Ou na manga direita. Porém vamos então. Fazer. Um logotipo. Na parte da frente. E o processo das outras. São o mesmo processo. Então é tudo igual. Então aqui está escrito. Definições para personalização. Utilize os campos abaixo. Para enviar a imagem. Para customizador. E textos. E posicione. Arrastando os elementos. Sobre o croc ao lado. Então aqui inserir imagem. Vou escolher o arquivo. De preferência. Em PNG. Aperto abrir. Selecionar a imagem. Aperto abrir. Logo depois inserir. Está carregando a imagem. Aí você pode movimentar. A posição da imagem. Onde você quer que ele fique. Deixar mais centralizado. Aí já com a estampa criada. Pode ver com o preço aumenta. Então só a camiseta. Fica no valor de 40 reais. Se acrescentando a estampa. Aí já tem 10 reais a mais. Então fica 50 reais. Ok. Só a camiseta 40. Mais estampa 10. Aqui você pode. Inserir o seu nome. Por exemplo. Por o meu. Aí você pode alterar a fonte. O tamanho. E a cor. E depois. Inserir. Aí é só movimentar aqui. Centralizar. É só um exemplo. Que eu estou dando aqui. Para você. De como funciona. O simulador. No nosso site. Para você enviar a sua arte. Para nós produzirmos. Então já ficou 55 reais com o nome. Então o nome em si fica 5 reais. A arte 10 reais. E a camiseta 40. No total 55 reais. Lembrando que as camisetas de manga longa. Tem um acréscimo de 12 reais. Então por exemplo. Se eu seleciono aqui. Vou selecionar o tamanho M. Pode ver. Que aqui já informa. Que tem um acréscimo de 12 reais. A camiseta longa. Aí você seleciona a cor. Branco. Ou melhor. Preto. Por exemplo. Quantidade 1. Mesmo procedimento. Seleciona a imagem. Como eu falei. Com o fundo. Transparente. Em PNG. Clica em inserir. Sua camiseta. Fica no valor de 52 reais. Por causa do acréscimo de 12. Aí ele vai carregar aqui a imagem. Aí de 52 reais. Vai para 62. Que com a estampa. Já vai 10 reais. Mais um nome. Cinco reais. Pode ver a mudança do valor. Aí foi para 67 reais. Crio a estampa. Coloca do jeito que você quiser. Seleciona a imagem e o texto. Ficou bom. É só você apertar aqui. Comprar e finalizar a compra. Ou. Comprar e continuar no simulador. Comprar e finalizar a compra. Se você já é cadastrado no nosso sistema. É só depois colocar login e senha. Caso não for cadastrado. Você preenche. Faz o cadastramento. Que é fácil e rápido. Coloca os seus dados. E continua. Para finalizar a compra. Seguindo os passos a passos. Agradecemos então. Pela sua preferência. Na nossa loja. Identidade Fashion. Espero ter te ajudado. Com o simulador online. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.